A gente já entra no jogo com o que? Com a criança fazendo o M Vamos apertar o play E o pior é que ontem Deixa eu ver, eu nem lembro muito Oi, MidiKao, bom dia Olha que bonitinho Já que a mãe foi dormir Continua fazendo isso Que ódio, ela tá cansada Como é que eu brinco com ele? Ação Ação Disciplinar Calma, tem que ter Calma Ó o barrigão da mulher Ui, gente, vai nascer mais um baby nesse episódio Meu Deus Oxi Ah, ela brigou com ele, já abre Tá vendo, tem que ser assim Dá calma Olha, agora você precisa limpar Vai limpar Ou tem como ele limpar Tem que ter o pessoal pra criança limpar, né Oxi O que que essa cama tá Essa cama tá fazendo aqui, meu Deus Meu Deus A cama deve ter Entrado Na hora que eu tava colocando as coisinhas Do quarto da criança Meu Deus O brinquedo tá flutuando O brinquedo tá flutuando Como assim O brinquedo tava flutuando Nossa, agora tá bem melhor Loucura O brinquedo tava flutuando O que que essa criança O que que você quer Só que ela tá cansada Eu queria colocar ela Pra ensinar ele Alguma coisinha Mais escritura Ajuda com... Iiii Eu tenho que Pra... Troninho Ai, eu sou uma... Bye Bora, fica aqui Nossa, eu preciso Eu preciso lentemente Expandir esse quarto Pra caber pelo menos 7 e crie Meu Deus, ela tá limpando até agora E eu acho que a gente tá no terceiro de mês Você não tá? Não Eu vou aproveitar Pra colocar lá pra fazer Não, acho que tem aqui Deixa eu ver Feijão Aqui Tem feijão no inventário dela Nem lembrava desse feijão Come toda essa Só que o feijão tá com Bem melhor Carinha do feijão Deu até fome O que você tá aprontando, hein? Chocada Eu tô muito chocada Que ele é um bruxinho Apareceu esse aqui No nosso inventário Que eu não sei Pra que serve Isso daqui Opa Eu nem sei Pra que serve Mas acho que eu vou Quando ele crer Navegar na internet A gente tem que trabalhar Pra gente construir Essa casa Vem Cadê? Ele tava um pouquinho Tá debaixo Pra ele Pra Ai meu bem É muito bizarro Quando você Tá debaixo Nossa Você é muito linda O rostinho da criança É muito fofinho É muito fofinho O rostinho Olha isso Tem maturidade pra ele Ela só falou isso E ele já Tipo assim Bem Agora eu vou me Rostinho Ajuda Não Ele nem tá apertado Eu confundo Eu confundo Colocar Arthur Eu Tá cheio de prato De comida Que ela não come A comida toda Ah não Ela Tava um restinho De comida Parecia que ela tinha Coloca ele Olha que bonitinho Ai Onde é as comidas Dá o que pra ele Que bonitinho Ah ela aleatória Me dá a comida Ah é porque Dá a bebida Nossa senhora São 4 horas da manhã A gravidez Que bonitinho Que criança linda Olha só Nem parece que faz besteira Ela foi dormir Gente Ela deixou ali O Arthur sozinho Resolveu que vai dormir Mas coitada Ela tá muito cansada Será que ele tá cansado também? Entramos no terceiro trimestre Uhul Cadê? Agora vamos colocar ele aqui Colocar Arthur na cama Ninguém mandou Ninguém Tem bebês Esse é só o começo Que bonitinho Ai essa roupinha dele Ficou muito lindinha Gente Ficou muito bonitinha Essa roupinha Agora ele vai dormir Já vou colocar ela Pra fazer o xixi dela As necessidades dela Porque ela vai dormir E vai acordar Sim Eu tô jogando assim Com o parto Eu coloquei ontem Mesmo o jogo Que eu já Senti que a criança O Arthur Já nasceu Ontem Pra baixar Porque É muito bom Mas ao mesmo tempo É muito ruim Gente Demora muito Demora muito Quando o parto Tem que ir no hospital Tem que fazer Todo aquele processo Pra criança nascer Gente Eu tenho quase nada na casa A conta de 432 reais Oh Deus Deixa ela dormir Mais Graças a Deus O Arthur Gente Não acordou Mas ela acordou Vai lá Usar o banho Vai Vai usar o banho E Cadê A Vamos Pagar as contas Coração Até que assim Gente Como eu tô fazendo Aquele trabalho Com ela Que ela trabalha Como Que hoje Meu Deus É E a gente tá ganhando Um bom dinheiro Né Muito Um dinheiro legal Né Então talvez Amanhã Amanhã não é dia de live Amanhã eu tenho que gravar A vídeo Da nova Da atualização Do jogo Mas eu tô pensando Amanhã em abrir live Só pra gente Reformar essa casa Dependendo da grana Que a gente ganhar hoje Tá Ganhar um dinheirinho legal Eu acho que A gente consegue Eu acho que eu consigo Abrir live Pra vocês Toda a reforma da casa Porque vai nascer Mais criança Talvez nesse episódio Nasça esse bebê E eu já vou logo Pra outra pessoa Né Senão a gente não termina Nunca esse desafio Eu já tô surtando Logo logo Tem a chegada Dos babies Aí né Amiga Vamos cozinhar Vamos cozinhar E Torrada com Tamanho Família 4 Nossa Olha o barrigão Da mulher Será que ela tem Ainda aqui Amizade com o Joaquim Que eu acho que o Joaquim Vai ser a nossa próxima vítima Pra mais um baby Ó O Simon Ó O Simon É pai dele É que ele é um bruxinho Paulo É pai da criança Que tá na barriga Se Deus quiser Tem o Marcos E o Joaquim Pra gente ainda Tentar nos próximos babies Mas eu espero que não Fique a amizade Né A SM Por aqui Aí não vale Né Então Desafio Ele é tipo assim Você pode criar uma sim E um sim homem Seria o desafio Mais suave Você criar um sim Uma mulher E um sim homem E aí você vai ter que ter Os 100 bebês Com aquele sim homem É que você criou Né Aí você vai lá Tem que ter os 100 bebês Aí completa Quando bate os 100 bebês Aí Já eu peguei o desafio Que é o mais Ficadinho Que eu tenho que pegar uma sim E ir procurando Cada homem Pela cidade do jogo E tentar ir ter o bebê com ele Sem ter Sem ter que namorar Esse tipo de coisa Né Só tentando Só ter o bebê Com vários homens do jogo É mais ou menos Mas Eu acho que Tem outros desafios Diferentes Eu ainda não vi Como que acontece Quando finaliza o desafio Tem que ver Olha que bonitinho Vou estar ali pra comer Essa comida E tá com fome Não Não tá É Ela pode ter o bebê De um marido Só que o que acontece Se eu pegasse Por exemplo É Criasse ela E o marido dela Ou arranjasse O marido pra ela O desafio Ele seria O desafio Mais Não Tão difícil Como esse Esse já é mais difícil Porque esse aqui Você tem que procurar A pessoa E tem que ter o bebê Né E Eu também tô tentando Fazer esse desafio Pelo menos Em menos de um mês Não sei se eu vou conseguir Completar Ter os 100 bebês Conhecendo várias pessoas Do jogo Vai ter um bebê Mas é mais ou menos Esse desafio Eu resolvi fazer ele Porque eu nunca fiz Esse desafio Né Queria fazer um desafio Que muitas pessoas Não estivessem jogando Né Que a maioria joga Not So Berry Joga Vários desafios Do lixo ao luxo Aí eu queria fazer Um desafio Diferente Assim Aí eu peguei Esse daqui Por que esse desafio É a primeira vez Ai Ele bagunçou De novo Aqui Meu Deus Você tá muito levado Hein É Eu queria muito Fazer do lixo ao luxo De verdade Mas só que eu tô vendo Que tá É sempre aquela mesma coisa Né O desafio dos bebês Pra mim É diferente Eu ia fazer o desafio Do próprio jogo Né Do cenário Mas eu falei Não Vou levar esse aqui Talvez eu goste Né E até agora Eu tô gostando Por enquanto Né Por enquanto Vamos ver Até onde vai Não Nossa Eu tinha que ter opção Pra ele limpar Não Ficou Fazendo Eu vou ter que Comprar bem Uma ducha Eu nunca Vim falar Desse desafio Desafio Do mais Gente Essas duchas aqui São tão caras Faz muito Oh meu Deus O banheiro é pequeno Essa casa já tá me dando Um negócio Eu preciso Gente Reformar Essa casa Agora Você vai ter que Carra Aqui é Bagulho Agora Tem que Dar Ai meu Deus Tem que lembrar De fazer esse trabalho São tipo Muito dinheiro Você vai criar Logo Tipo Tot Tom T Tal Este Vi Cer laid R Nossa, eu nem fico botando assim Botando É que a divisão dela tá muito O Meteor Fica ligando toda hora Me deixa tão Curiosa porque Continuou o logotipo ainda, ela não terminou Por que você tá com Trabalhando Você precisa abrir Abre não, né Eu tô fazendo Pega ali uma porçãozinha Nossa Gente, a hora tá passando muito Errada Mas eu tô Errada, né Porque tô toda Errada com o horário São sete e pouca da noite Botando a criação Errada Oxe, como é que tu joga o tablet assim, meu bem? Não, ela já criou Não Espalo roda Adivinha só Meu encontro com Você já tá em outra Cara, você acabou E se tem um filho comigo Já tá em outra Tá vendo, gente? É assim Que bonito Poxa, ele pegou a comida? E aí Vamos ver Eu não obtei a provocação Ó É a cliente Aí podia... Ui, aceitou Lindo Vou provar Aí pior que ficou um quadro aqui Eu vou vender Agora a gente precisa Pegar uma outra opção A gente tá em qual nível de pintura já? Nível seis Seis, não era sério? Tá Eu tô indo pelo que tem mais dinheiro Que dá mais dinheiro pra gente, tá, gente? Dois mil Olha aqui Mas é o nível... É... Por que eu não consigo? Eu poderia fazer... Vamos fazer esse 3.0 aqui Poxa Pronto Vai ter papo com... Bate aí Poxa Tinha trabalhando Eu tô aqui pensando Como é que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro Pra poder reformar essa casa Vai ter que ser uma reforma Muito grande Pra caber sete crianças O quarto dela Como eu falei pra vocês Eu vou manter O banheiro Tem que dar uma reforma no banheiro A cozinha Aqui Pelo menos aqui Ela tem um cantinho dela Pra poder trabalhar, né? Talvez eu reforque também Mas vamos ver Quanto dinheiro a gente vai ganhar Nesse episódio O quarto tá fazendo Que bonitinho, gente Até que, tipo assim Essa opçãozinha desse aqui Que a gente tem Ele é um bloco de... É o que? É um bloco de desenho digitalístico A gente ganha um dinheiro muito bom Então, mas talvez mesmo assim Eu compre cavalete Pra gente ganhando mais e mais pontos Mas o trabalho dela Pede isso daqui Tá vendo? Vasos de orquídea Dão uma... Gente Como é que eu faço Pra conseguir os vasos de orquídea No modo construção? Agora você precisa fazer aqui Ó, não vai bater papo com o clínico Como é que você tá? Quando você tá? Ué, e tu? Parada Tirar a roupa Usa a fralda Usa a fralda, vai Você bateu papo com o clínico Bateu papo com o clínico E ela não quer É? Não quer ganhazinha? Limpa aqui isso aqui Ah, sim Aí eu teria que comprar Aquela... Deixa eu ver Eu teria que comprar Isso daqui, né? Bancada de recriação Nossa senhora Ai, eu não vou... Eu vou deixar assim por enquanto Depois eu vou... Não ficou... Não tem pão ali, gente Cadê? Comprei Agora nos resta saber se eu vou conseguir Dar conta de anjos Cuidar de criança E fazer o trabalho, né? Não tem pão ali, né? Não tem pão ali Vai lá, fazer... Fazer cocô furioso Mas o tronco Queria colocar... Olha que criança Nossa, tá bonita... Não tem pão ali Nossa, pão ali Nem tá... Como é que eu... Eu substituiria, mas eu... Bom que o feijão deve ter Umas seis ou cinco porções Ainda de Nossa gente, nossa Acho que é pelo fato dos móveis Ser bem baratinho Ai gente O que é que é? O que é que você está fazendo aqui? E tchau, tchau Isso mesmo Vai, vai pra você Não vem aquele Acho que eu sou de mãe Limpa Vamos voltar Ai gente, está tudo quebrando Depois ela vai Nossa casa aqui Pronto Comprar os móveis melhores Amém 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 Limpar Arthur Gente, tem como limpar a criança na pia Não sabia Meu Deus Eu jogo isso Eu não sabia Que horror Porque eu nunca joguei muito com a criança Vai limpar Ela está caindo de sono Ela está caindo de sono O que é que o Arthur está fazendo? Pera Agora Você tem que fazer xixi Mulher Meu Deus Eu tinha acabado de fazer xixi Está chovendo Néi, eu estou chocada Gente Para, Arthur Vamos limpar a criança na pia É bom, né? Se não tem dinheiro para comprar Isso aqui Porque isso aqui é muito caro Só limpar a criança aqui na pia Mas é melhor Agora você pode dormir Não, antes Você precisa Ter para Arthur Não quero saber que você vai precisar com sono Tem que cuidar da criança também Ai, não Não, 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 não Meu Deus do céu Mostra a decepção Vai Agora você tem que mostrar a decepção Que sono, gente Olha só o que você fez com a sua mãe Está vendo? A sua mãe desmaiou Ainda fica bravinho Olha a carinha de bravinho Olha isso Olha isso Olha isso Ai Criança Essa criança Está demais Ainda vai assistir a mãe cair dali Vai dormir Vai, meu bem São quatro da manhã Meu Deus Olha o horário que a gente está Vai dormir Vai, meu bem Ai, meu Deus Entrou em trabalho de parto Ai Ela vai dormir mais um pouquinho, gente Não, ela tem que dormir mais um pouquinho Só mais um pouquinho A mulher tem que trabalhar de parto E eu coloco ela para dormir Eu já estava caindo de sono, gente Tá, agora está bom Só faz um xixi ali rapidão Meu bem, você vai fazer xixi nas calças? Ah, não Vamos ver Tem bebê no hospital Acompanhar Ai, eu estou ficando calma Esse é o segundo Vamos ter que passar por todo aquele processo de novo Ok Não, caiu não É porque está a tela de carregamento Manda no meu carro É por isso que eu estou Pronto A gente curiu o troninho Oxe, ele usou o troninho sozinho? O que é isso? Esse processo é tão triste Eu já vou ter que colocar ela para vir comer Não, mas antes E quero pedir Epidemia O que vai ser a nossa mente? O nosso obstetra O que vai ser essa daqui? O que vai ser? Os dentes Não, ela não fica preta ali na Reda Esca Esca Antes É Esca Esse Isso Esse Ah Agora ela vai sentir menos dor Ah, deixa eu ver Ela tá com fome Mas antes eu vou colocar ela pra Ir caminhar Esse é o processo Mais triste Ela fica horas aqui Horas e horas Vai pra comer Cozinhar e comer Arlan Perfeição pré Só mais uma pouquinho Isso aqui, olha só, gente Tá saindo água Ai, esse mod é muito complicado Mod, esse mod É mod Ai, gente, acho que esse aqui vai ser a última vez Vou fazer isso bem pouco Tem paciência, não Pior que, tipo assim, a energia dela tá acabando Ai, tem que cuidar dela Ela tá com fome Tem que dar comida Ai, depois tem que botar ela pra caminhar Pra poder ter a dilatação Meu Deus do céu Gastar dinheiro com comida E aí E aí E aí E aí E aí Não tem quase nada de comida aqui. Gastei o quê? 16 simões. Meu dinheiro todo indo embora. Come, meu bem. Come. E aqui, gente? A energia dela tá caindo. Isso, comeu. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que levar ela lá pra cama. E fazer exercício no espiritório. A médica dela, né? Caia. Olha que lindinha. Dormiu. E dormiu, gente. Sem eu falar nada. Hoje tá onda de calor, hein? Eita, não. Tá bom. Agora que eu tô vendo que a energia dela... Gente, é bom que essa maca aqui... É maca, né? Ajuda muito. Vamos clicar aqui na médica dela? Não, não é médica não. É o bicho. Pedir para... Ai, ah. Eu esqueço que eu tenho que clicar na cama. Não nascer. Aí, vai ver só. Dois centímetros. Ou um centímetro. Quatro centímetros, ó. Tão muito bem, né, gente? Já não tô aguentando mais isso aqui, não. O que eu vou fazer agora? Fazer mais exercício. Vai. E a estrelinha. Doar o simólio. Claro que eu vou. Mas teve um dia que ela pediu mil simólion. Eu não tinha nem mil simólion quando ela pediu isso. Agora ela pediu um simólion, né? Oxi. Gente, olha assim. Assim ficou travada. Vamos fazer de novo. Faça a... O que eu quero fazer, meu bem? Eu tô pedindo. Faça a respiração. É, gente. Ela não quer fazer, não. Vem pra cá. Ô, meu bem. Por que você não tá fazendo o topidinho? Bem, você tá aí sentindo dor. Olha a carinha dela, gente. Ó, vai o jogo. Eu tô com medo já. Ela não... Ela não quer sair daqui, gente. O que que foi? Que loucura. Descimos os seus bugs, hein? Cadê? Deixa eu vir pra cá e depois eu vou... Pra de novo. Tururu. Cadê? Fazer tudo de novo. Alice. Tá lá travada... No hospital. Ai, meu Deus. Pronto. Eu falei pra vocês? Ó, provavelmente algum bug. Agora ela ficou aqui, ó. Agora desbugou. Agora desbugou. Descimos os seus bugs. Adoro. Deixa eu ver. Passa... Eu vou fazer mais exercícios. Lúcia. Lúcia tá ligando pra gente. Ei, Alice. Estou pensando em conhecer... Jacks Vila Real. Cara, você é casada. Gente, vê se pode. Essas mensagens do jogo. O cara que é o marido dela. Ligou pra mim assim. Falando que queria sair com a Laura Caixão. Agora ela liga. Falando que quer sair com o Jack e sei lá o que. E ela é casada com aquele outro sim. Meu Deus do céu, hein? Tá vendo como é que a gente pega? Ah. 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 Cara, ela se irmou com essa cama ali. Porque ela vai ali toda hora e senta ali. Como é que eu vou fazer pra aumentar a sua diversão? Putz, Grila. Ela já tá com... Eu esqueci. Quero não ter colocado comida no inventário dela. Deixa eu vender isso. Ah. O que eu vou fazer? A gente pode caminhar. Vamos caminhar. Ah. E caminhar. Vai, caminhar. Vai. Culpável amor livre deve estar em ação. Ai, meu Deus, gente. Esse jogo... Esse jogo é demais. Gente, eu já estou cansada já. Não aguento mais. Não aguento mais. Cadê? Vamos fazer mais resistência. Não, vai ali, vai ali, vai ali. Quero só ver quanto de dilatação ela vai estar. Quero só ver. Olha o barrigão da gata. Tá? E vamos comer. Aqui. Tem que gastar dinheiro em comida de novo, gente. Comprar a lanche. Vou comprar mais baratinho. Ai, mais de refrigerante não. Tudo se esgrila, hein? Nossa folhada, vai. Olha o barrigão da gata e a criança nada de nascer. A barrigão da gata é estranha? Por que a barrigão da gata é assim? É estria? Será, gente? Ou é da skin? Nossa, se fosse estria, ia ficar muito realista. Mas eu acho que é estria, sim. Eu acho que é. É. Pode atualizar. Acho que é isso. É porque eu pensei que era bug da skin. Tô aguentando mais. Tô aguentando mais. Peça para verificar a dilatação. A Sayaki é a médica dela. Gente, nas próximas lives de desafio dos 100 bebês. Não vou fazer mais isso porque eu não aguento mais. Não, imagina fazer a cada 100 bebês. A gente perde muito tempo do jogo. Tanto mais que eu quero completar esse desafio. Por mais rápido possível. Puts, grila. 6 centímetros. Meu Deus. 6 centímetros de dilatação. Faz exercício respiratório, vai. Isso aí. Faz respiratório. O que eu tava fazendo? Meu Deus. 9 horas da noite. 10 agora. Vai fazer mais exercício. Até a gente conseguir. Ai, meu Deus. Bom dia, Nina. Gente, a criança tá lá. Atingir o nível de habilidade. Eu não tô nem com a criança. Tô ficando assustada já. Faça exercício respiratório, vai. Não aguento, não aguento. A gente perde muito tempo. A gente tá aqui desde madrugada. Desde madrugada? Acho que é. Desde madrugada. Cadê? Eu quero só ver agora a dilatação. Eita. Eita. Meu Deus. Apareceu as coisinhas ali da bichinha. Que que é isso? Meu Deus do céu. 7 centímetros. Ela tá ficando com fome de novo. Vai, não vou gastar dinheiro com comida, não. Vai lá, faça exercício respiratório. Eu acho muito top também. Mas dá muito trabalho. Eu acho que eu não vou utilizar ele mais. Não, imagina, gente. Falta mais quanto? Falta 98 bebês. Eu perco muito tempo. Muito tempo mesmo. E a criança tá lá em casa, olha. Eu espero que ela esteja com a babá. Mas, meu Deus do céu. Muito complicadinho. Ela tá sentindo dor. E caminhar, vai. E aí Meu Deus. Uma hora da manhã. Ela tá um pouco estressada. Está quase na hora. Será que já dá? Não. Ai, eu não consigo ver. Tá saindo. Ai, meu Deus. Está quase na hora. Só por isso eu consigo ler essa parte. Cadê? Faça esse respiratório. Ela tá caindo de sono, gente. Dormiu. Dormiu. Ela dormiu. De novo. Dar a luz. Nossa, graças a Deus. Cadê? A Naya. Porque a Naya foi a nossa primeira obstetra, né? Obstetra. Primeira médica. Ela tá aqui fora. Vai. Eu não tô aguentando mais. Eu não quero gastar mais dinheiro com comida, não. Olha que legal, gente. Essa é a melhor parte. A melhor parte do mod. Que bonitinho. Bonitinho. Onde do eu falando que bonitinho? Grinoid barst, peltipanor. Grinoid barst, peltipanor. Waborani bayum. Borgini canu. Yenby yankar. Zilnoi. Banuça. Imphalianus charib. Siglunus seba. Sinosa. Grinoid barst, peltipanor. é uma menina é uma menina tem que ser com a letra B, né letra B ih, já esqueci o nome olha, eu escrevi Andrade, tem que ser com a letra B, deixa eu ver deixa eu pesquisar nome, eu gosto de pesquisar nome porque eu vejo vários nomes diferentes a letra B Bela, nossa Bela é muito bonito, gente então vai ser Bela eu não sei se é Andrade eu não sei porque não aparece o sobrenome da mãe tinha que aparecer o sobrenome da mãe, gente mas tudo bem Bela, uma só, por favor uma só, gente graças a Deus Alice, veja Alice oi, gente, que amor que bonitinho nasceu mais um bebê do desafio, gente até que estamos indo rápido, hein graças a Deus nunca mais faço esse parto agora, gente, no desafio não dá não dá mesmo conversar aconchegar alimentar e amamentar que bonitinha oh, ela tá chorando ela vai amamentar e agora vamos pra casa parte o caso tá, olha, é tão bonito acho tão bonitinho essa parte aqui do hospital que é uma parte meio pra criança opa, não quero renomear não mas acho tão bonitinho essa parte do hospital e a criança vai ficar aqui, gente? agora você percebe quando o Arthur nasceu o Arthur nasceu no berço de bebê de bruxo, né agora quando a Bela nasceu é filha de humana de humana nasceu no carrinho do jogo mesmo legal, né oh, meu Deus ele tá com sono vai dormir e você e você vai usar o banheiro tá apertada como é que tá? a Bela tá dormindo? tá parecendo que a Bela tá dormindo? acho que tá dormindo não tá aparecendo o Z ela tá com fome energia o bom quando você acaba de parir, né acaba de ter o bebê aqui, ó fica aparecendo o quê? a energia dela tá lá em cima ai, eu adoro menos mal, né gente? e eu acho que a simologia de vida dela é ficar parada, né enquanto ela tá ali grávida legal ela vai comer às seis da manhã um feijãozinho com linguiça com salveixa salsícias com feijão eu acho eu acho essa roupinha tão bonitinha de médico de paciente acho tão lindinho eita, meu Deus o bebê está com muita fome gente, mas não apareceu nada pra mim aqui, ela tá normal é, trocar a fralda suja vai pronto agora cadê? tô aqui vamos enviar o SMS só pra gente dar um oi né, dizer que a gente tá bem cadê, gente? vou tirar o berço da criança aqui aqui no quarto aqui até a gente conseguir reformar, né eu concordo, Alice está um dia lindo vamos sair e aproveitar aqui tá todo mundo dormindo as crianças estão dormindo ai, não sei, gente eu vou esperar de noite vou esperar dar um pouquinho de noite, né pra cuidar das crianças também entendeu? então vou colocar lá pra fazer as coisas deixa eu ver o trabalho aqui criar logotipo precisamos criar logotipo certidão de nascimento cadê, 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 cadê aqui, ó vou colocar todas as certidões de nascimento por enquanto até aqui até eu conseguir criar um quadro um cantinho só pra colocar as certidões de nascimento vai ser muito bizarro limpa e precisamos criar peraí autônoma logotipo por que que ele tá assim? muito triste teve um pesadelo irmão novo Arthur está chorando depois de conhecer um irmão novo que não queria ter ai, meu Deus meu Deus não chora, não acho que ele tá fedendo, gente ah, não por isso que ele tá fedendo vê se pode a Alice não tá querendo trabalhar oh, meu Deus ele não consegue dormir hum, tira um cochila criou o logotipo já? nossa mas esse aqui ficou bonito ai, meu Deus peraí a parede por que que a parede aumentou, hein? mas deixa eu ver aqui nossa mas esse logotipo ficou bonito, hein? não sei não arrasa ah, a gente precisa clicar aqui autônoma e agora? ah, enviar exibir trabalho ela pode exibir o trabalho dela enviar para o cliente cadê? aprovar ui, a gente ganhou o Mario que a gente tem que ganhar cadê? vamos já procurar aqui o próximo 130 eu gosto de pegar os que dão mais dinheiro gente 125 125 1340 urra ah, esse aqui a gente não consegue nossa, eu ia ficar tão feliz eu falei meu Deus, 2000 esse aqui colecionador de arte clandestina vamos aceitar a gente tá aceitando tudo que tiver dando dinheiro pra gente que a gente precisa reformar essa casa gente ela precisa estudar imagem de referência autônoma estudar imagem de referência cadê o Arthur? ai, gente tá melhor não tá melhor não 36 minutos e 3 horas meu senhor necessidade dela tá bem deixa eu ver como é que tá isso aqui ler para uma criança por 2 horas a gente ainda não leu a gente tem que ler porque a gente tem que focar também, né em família grande e feliz foi instruções confusas documento design e do cliente não foi muito útil a quantidade de casos extremos que a Alice precisa considerar é um pesadelo ela vai ter que fazer o melhor que puder ih, já sei que a gente não vai conseguir não conseguimos autônoma falsificar deixa eu ver a gente conseguiu não, a gente conseguiu a gente precisa criar falsificação suce eu só queria contar e que seguisse o conselho e decidir não passar mais tempo com o Jacks claro, né mulher tá casada vai entender, gente assim, é casada querendo sair com com a pessoa enfim desenhamos humm ficou bonito, hein tu tá arrasando vamos ver se o cliente vai aceitar ganhamos mais do que a gente tem que ganhar, gente aprovado e o nosso desenho tá só aumentando vamos procurar mais um aqui humm esse aqui é 1340 920 vou pegar esse de 920 aqui precisamos fazer o que? criar uma pintura de qualquer estilo no bloco de desenho tá bom humm vamos ver vamos fazer uma pintura realista humm grande é grande? tá, de qualquer estilo então vamos fazer cadê o Arthur? Arthur acordou, gente triste porque ele tem uma irmãzinha nova vai lá falar com ela talvez você goste ele acabou de fazer cocô nas fraldas o que ela tá fazendo? que susto pensei que eu tava brigando com ele ai meu Deus legal ela consegue trabalhar e ficar ali conversando com o bebê dela gostei mas ele continua triste gente ele continua tristinho vamos ver quando é aniversário da Bella meu Deus aniversário do Arthur é domingo e o da Bella é na sexta essas crescem tão rápido crescem tão rápido que bonitinho gente ela terminou mas antes vamos limpar o Arthur que o Arthur tá aqui sozinho deixa eu antes de limpar ele colocar ele pra usar a fralda e dar banho nele que ele tá precisando deixa eu testar aqui eu quero testar isso aqui limpar Arthur olha o Arthur tá atingindo bastante a Bella tá chorando gente calma aí Bela calma ali calma ali gente é muito rápido mas também não ajudou nada não ajudou nada vai ter que dar banho mesmo assim vai dar banho lá no Arthur vai rapidão a Bella tá chorando eu acho que é de fome senão vai levar ela gente putz grila ele tá furioso tá com fome eu sou uma só gente só tem duas crianças já tô fazendo besteira pronto ó vem cá peraí ai eu tô ficando doida peraí deixa eu ver se tem alguma comida na geladeira porque ele consegue pegar tem então você vai comer o feijão que tá lá e eu preciso alimentar a criança ó vem cá clica aqui pega uma porção de salsice com feijão tem um gregando pra Bella parabéns ah claro o nosso filho né ele pegou já então tá chorando ainda gente mas escolha não vai amamentar o que ele vai fazer ah ele vai comer ai meu Deus eu não quero amamentar eu coloquei pra ele amamentar de novo trocar a fralda um saco de gileve e agora vamos usar o banheiro aqui rapidão e vou levar ela pra sair tá gente pra gente já ir pro próximo par autônoma é encontrar ela tem que se encontrar com o cliente traz com o cliente vai lá meu bem você quer meu bem agora ele tá calminho tá vendo deixa só a mamãe voltar vai lá falar com a sua irmã vai agora ele tá feliz não até agora eu acho que não vai ai meu Deus tem que mudar pra creche né dinheirinho subindo e eu tô ficando muito feliz sério tamo com sono lindo tamo com sono mas eu vou ler pra ela né então gente meus planos acabaram meus planos foram para a água abaixo mas eu vou ligar aqui pro Joaquim e vou convidar pra loja atual pra gente ver se ele consegue colocar ele pra vir pra cá a gente não consegue ler pra ele porque a gente não tem um livro deixa eu comprar aqui tem nem mais espaço aqui na casa gente deixa eu tem nem mais espaço espaço tem né tem bastante espaço mas eu tô falando em relação ao quarto em breve vai chegar mais uma criança Joaquim vai chegar logo ler pra ele antes pra ele dormir meu bem porque ela não consegue eu tô achando que era por causa disso aqui não é nem por causa disso aqui aqui vou colocar isso aqui pronto agora vamos tentar ler pra bebê antes de dormir agora não vai porque eu excluí oh meu deus a criança tá dentro da mãe acho que agora ela consegue ler pra ele olha o Joaquim já vem entrando gente como assim mentira ai que bonitinho minha criança ali chorando gente você podia trocar a fralda dela né Joaquim pra mim por favor sai daí deixa eu trocar a fralda dela então nossa eu tenho que ler pra criança ai eu não li cadê será que ela vai ler vai ler não vai ler vai ler vai ler a gente precisa concluir aqui olha gente e o pior com o Arthur ai meu deus o Arthur o Joaquim vai embora pronto ela já leu e ela tá com a roupa da olha quem tá aqui na nossa porta o pai do Arthur gente cadê mais escolha romântica elogiar a aparência que tava tentando ter ali um romancezinho com ele acho confortável com alguma coisa gente ele sempre cai né da gente o Joaquim sempre cai alegria ao dia conversar sobre arte compartilhar ideias ele gosta gente ele gosta ele adora e o Simon tá ali na nossa porta até agora trocar número de telefone cantada paqueirar nossa troca essa roupa amiga troca essa roupa desde o parto ele todo todo gente todo todo ficou paqueirador ficou paqueirador vocês sabem que quando sim fica paqueirador não tem nada que apague os foguinhos deles vamos beijar as mãos pose sensual mandar um beijo ele todo todo eu não consigo já vendo se tá aqui que eu vou fazer bebê com ele quem já consegue se beijar primeiro beijo primeiro beijo não não dorme não não dorme ainda não por favor melhor parte você quer dormir na melhor parte eita gente eita ali eita ali eita ali primeiro beijo romântica tentar ter um bebê no silveiro vai tentar ter um bebê tentar ter um bebê tentar ter um bebê ui que que é isso gente a bela acordou belinha acordou gente eu queria tentar fazer aqui na cama mas acho que eu não vou conseguir não não vai embora agora não nem sei se foi peraí não vai agora não tentar ter um bebê de novo vai eles não vão fazer oba tem que fazer pelo menos duas vezes né gente porque de primeira não pode entendeu então tem que ser duas vezes a bela tá ali acordada super de boa olha olha o edredom balançando ih a bela tá chorando a bela tá chorando alimentar amamentar vai ver sua filha meu deus do céu graças a deus essa criança entrou no quarto agora graças a deus essa criança entrou no quarto agora gente senhor vamos fazer um teste de gravidez logo eu sou muito ansiosa comendo por dois cadê vai tomar uma ducha ela foi contar pra ele isso que é ruim fazer o baba com o sing que tá aqui na sua casa porque a bichinha já vai lá contar pra ele olha a criança se orando alimentar ué mas a gente não tinha alimentado ela gente ô bela tinha te alimentado tá chegando aniversário de bela cadê o o o tá aqui ainda pior que alguém tá ficando com fome ai alguém tá ficando com fome vou colocar a torrada com ovo aqui porque se ele ficar com fome ele consegue eita mas peraí deixa e que foi que você tá assim furioso que tá com fome então vem cá pega ali uma porção jogar aqui fora ele vai comer também então ele vai jogar o lixo carai vou mandar ele ir pra casa gente porque o que acontece não consigo colocar a velocidade pra assim dormir rápido ai que bonitinho ele pensando na bela gente muito fofinho ai a bela tá chorando a bela tá chorando meu deus vou trocar a frota suja você não quer dormir não Arthur dorme mais um pouquinho gente essa escrivaninha aqui serve só pro Arthur colocar os pratos de comida dele serve só pra isso que é pra isso que ele serve dá pra colocar os pratos quando ele come a bela tá chorando meu deus vai deixar essa mamãe dormir só um pouquinho pela só um pouquinho pela agora o Arthur acordou triste que teve um pesadelo aí vai acordar a mãe vai que ela tá bem apertada ele자 e aí e aí e aí Simon Ei, eu soube que você fez amizade com o Joaquim Ele é muito legal Sabe de nada Inocente O aniversário da Bela é quando? Sexta Bota dormir, vai A Bela é muito chorona Já tá chorando de novo O que ele vai fazer, gente? Não! Meu Deus do céu Não! Meu Deus, meu coração quase pulou fora A criança ia botar a cara ou a mão ali Da privada Não faça isso Vai dormir, vai Dorme E ela tá com fome, não adianta Vai comer então O Arthur Tá conseguindo bastante A verdade Quatro, dois, três Pior que a comida estragou Pior que a comida estragou Deixa eu procurar aqui Nossa Eu já ia clicar aqui Acho que é nível oito Não estamos no nível oito Então vou colocar esse aqui É uma quantidade de bom A Bela A Bela tá chorando A calda suja O que foi, hein? Tá sujinho Então vai ter que dar banho nele Não vai ter que dar banho nele Não vai ter que dar banho nele Não vai ter que dar banho nele Bom que a criança toma banho rapidinho Sabe, gente? A hora nem passa A hora nem passa A hora passa muito rápido Quando a criança vai tomar banho Agora você consegue dormir Eu acho que agora você vai conseguir dormir Meu bem Horário todo desregulado Isso Horário todo desregulado Que eles estão dormindo Ih, Joaquim Tá ligando O que você quer, Joaquim? A gente pra sair Eu não quero ir fora dele não Ele é muito bonzinho Dormir mais um pouquinho Acordou Meu Deus A criança tem uma pesadela Arthur teve uma pesadela horrorosa Um pouco De conforto deve ser Pra ajudar ela a dormir Como é que eu vou dar conforto Pra criança? Não sei Deixa eu dormir mais um pouquinho Ele vai acordar Eu, ela Vamos ler livro Quer que mamãe lê livro pra você? Eu vou ler livro pra você, tá bom? Você quer, tá com fome? Faz com fome Tá com fome Pronto Dar comida Deixa eu ver Que a gente pode dar pra ir Dar Sanduíche de presunto e queijo Dar bebidas Suco de maçã Hum, que bonitinho, gente Oxe Por que que ela deu isso? Ele vai ter que comer agora isso aqui Vai lá Gente, nos próximos partos Não vou acompanhar Não aguento não Ai, que bonitinho A gente pode colher Isso aqui é o que, gente? Planta de lírios Vamos colher tudo Acho que lírio dá Acho que lírio dá um bom dinheiro, hein Será? Vamos ver agora Meu Deus Por que que ela tá usando essa roupa, gente? Por que que ela tá usando essa roupa? Vai colher o lírios Tem quantos lírios aqui, gente? Ah, ela foi pegar a criança Que fez uma... Ai, meu Deus Ele fez uma bagunça inteira Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus Vou jogar fora O que que você tá colocando ele aí? Ai, meu Deus The Sims é complication Colocar Arthur na cama Vai Não, não vai limpar isso agora, não Vai colocar ele na cama Gente, tem uma criancinha Bem aqui na nossa porta Lindinha Ela não para de colocar ele aqui, gente Coloca ele agora na cama, vai Agora Agora ele não quer Tá bom, então Então você não vai pra cama Deixa eu jogar isso aqui Deixa eu limpar aqui Que você me ajudou Não consigo limpar Cadê? Eu vou jogar isso aqui no lixão, gente Joguei? Joguei Que linda Agora a bebê tá chorando Não tô aguentando não, gente Não tô aguentando mais, não Você nem colocou ele na cama, essa falsa Só falou que ia colocar ele na cama E se mandou E aí Clicada Gente, eu quero ver esse lírio Deixa eu ver Colher lírios Não, colher lírios Não, eu quero colocar pra colher Colher tudo Deus, olha quem acordou Não, você não vai fazer isso Vai dormir Vamos colher tudo E a gente vê quantos De din-din Tá, eu acho que será que dá bastante 144 Gente, a gente mora num lugar muito bom Ok O que eu tenho que fazer agora? Ela precisa Estudar a imagem De referência Putz grila Gente do céu Eu tinha acabado de cuidar dessa criança Ela tá chorando de novo Ai, tá com sono Eu coloquei ele pra dormir, gente Eu botei Pra ele dormir Só que ele Não dorme Ele meio que acorda assustado Não sei porquê Vai cuidar da sua filha Vai alimentar também Dá uma madeira pra ela Calma Tá bom Tô sendo que é uma madeira Eu vou sacudir você leve Vou cortar E agora o que eu faço? Gente, que legal Eu quero muito testar Esse negócio de arranjo Pra gente fazer Eu vou colocar pra ela cozinhar aqui Uma refeição Em maior quantidade Uma saladinha Tamanho festa Salada é muito prático Ela vai lá e faz Deixa eu salvar o jogo O importante é salvar o jogo Agora eu acho que foi todo mundo dormir, gente O Arthur tá dormindo Graças a Deus, gente Chegou o aniversário da criança Vou envelhecer ela Assim que der De manhã Eu já vou envelhecer ela Que eu não tô aguentando não, gente Tá chorando Oxi Continuou a cozinhar, meu bem Nossa, nada verde Você já colocou ele na cama Ai, meu senhor amado Eu vou sair de novo aqui Tá muito bugado pra mim Pronto Vamos tentar de novo Foi, gente Eu tenho que sair do jogo E entrar Quando acontece esse bug Do sim Não fazer o que eu quero Ai eu entro Ai eu saio do jogo E depois eu entro Ah 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 Tchau. Logo, oito poções de... Nossa, saiu bonito isso aqui, hein? Isso é normal. Saiu bonito? Tô indo por dois. Gente, vamos entrar no segundo mestre daqui a dois. Daqui a o quê? Daqui a duas horas. Ela ficou olhando os quadros. Vai lá fazer xixi. Coloca ela pra tomar a ducha. Ela não tá usando essa roupa toda hora. Não sei por quê. E vamos envelhecer a baby já. Um pouquinho, vai tomar um... Só pra ela tirar essa roupa, gente. Tá completamente estranho. Vai dormir. Agora foi todo mundo dormir. Agora tá na sua vez de dormir também. Nossa, olha o que eu tô aqui. Super sujo. Gente, sobre a reforma da casa... Eu sempre falo em toda live, né? Até a gente conseguir reformar. Chegando... Nova chegando. E também, né? Não vi os últimos episódios. Eu quero reformar. Eu tô pensando em reformar. Aumentar isso aqui. Deixa só o dinheiro aumentar. Pelo menos até o final desse episódio de hoje. Eu tenho que conseguir aumentar esse dinheiro. Né? E aí, eu quero aumentar aqui. Pra caber pelo menos sete... Sete crianças, né? É por isso que a Missy não consegue dormir, gente. É por isso que a Missy não consegue dormir. Desde que ela se tornou mãe de dois bebês, ela não consegue dormir. Agora volta a dormir, vai. Deixa eu ver como é que tá o Arthur. Arthur, você tá com sono. Você acorda cinco horas da manhã pra brincar, meu bem. Meu Deus, gente. Eu não aguento mais a Bela, não, gente. Não aguento. Vamos aumentar, vai. Eita. O que você quer, meu bem? O que você quer, Bela? Eu te dou tudo que você quiser nessa vida. Ai, meu Deus do céu. Vai dormir, meu bem. Você também tá com sono. Eu também tô com sono. Eu sei que a sua irmã não tá deixando a gente dormir. Mas eu vou envelhecer ela já já. Tá fácil não, hein, gente. Tá vendo? A cada momento que a Bela chora... O Arthur acorda. Não sei se vocês perceberam isso. Mas o Arthur acorda a cada momento que a Bela chora. E ele fica lá sem entender. Por que você tá chorando, hein? Deixa eu dormir. Deixa ele eu dormir. Deixa eu dormir. Tá chorando ainda, gente. Conforme ela chora, o Arthur... Ele acorda. Putz grila, gente. Eu tô surtando. Caramba. Eu acabei de sair do quarto, véi. Eu acabei de sair do quarto. Meu Deus. Deixa eu dormir, senhor. Deixa o Arthur dormir também. Olha lá. O Arthur vai lá até dormir, gente. Tá ficando até com fome a criança. Daqui a pouco a criança vai ficar. Deixa eu cuidar do Arthur, gente. Porque o Arthur tá com fome. Se não, a gente se prejudica muito. Pega aqui, ó. Comei sanduíche. Deixado guardado pra você. Ai, meu Deus. Comei sanduíche. Vem cá. Olha só quem já acordou, Bela. Doida pra chorar. Volta dormir, vai. Daqui a pouco eu vou trocar você. Tá ficando. Agora a energia dela subiu um pouquinho, gente. Graças a Deus. Mas o Arthur não tá conseguindo dormir por conta da Bela chorando. Mas eu vou colocar logo pra usar aqui o banheiro. Vai lá, corre. E vamos já envelhecer essa criança que eu não aguento mais, não, gente. Não aguento mais, graças a Deus. É aniversário da Bela. É aniversário do Arthur. Tá chegando também. Assim. Ó o barrigão. Já tomou quatro trimestre. Daqui a 14 horas a gente vai entrar no terceiro. Vou pegar esse prato fora. O Arthur joga sempre. Joga sempre, não. Coloca sempre ali o... O pratinho dele. Quando ele termina. Pronto. Agora eu vou me envelhecer. Graças a Deus, gente. Deixa eu só trocar a calda. Deixa eu dar pelo cara. Calda. Quando a gente for envelhecer ela pra que a gente não tenha muito. Envelhecer. Ah, é. Eu tenho que ver aqui. Qual é o sobrenome dela? Eu sempre falo o sobrenome da minha própria sim. Andrade. Nossa, eu coloquei o nome certo. Graças a Deus. Que linda! Gente, a Bela é muito linda! Gente, essa mulher só faz filho bonito. Que linda. A Bela, gente. Eu acho que a Bela vai ser... Encantadora. Encantadora. Grudenta. Vai ser grudenta. Eu senti que ela... Assim, bem grudenta. A bebê bem grudenta com a mãe. Ai, gente. Ela é muito bonitinha. Cadê? Vamos ver. Olha isso! Ela puxou o olho azul? Por que que ela puxou o olho azul? O olho do Paulo é azul, assim? Aqui não. Paulo. A cor do olho do Paulo é castanho. Ela puxou um azul escuro. Que criança linda, gente. Abraçar amorosamente. Que criança linda! Oi, gente. Ué. Cadê? Deixa eu fazer... Seguindo. Vou tirar aqui esse berço. Vou colocar pra cá, tá, gente? A minha dor... Ai, meu Deus. A criança tá muito suja. A criança tá muito suja. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou ver se eu... No próximo episódio, eu já compro logo uma outra. Vou colocar aqui a câmera dela. Ok. Vou deixar branquinho. Vou deixar tudo branquinho. Pronto. Pelo menos até... E vou colocar logo aqui o berço do próximo bebê, gente. Vou colocar pelo menos dois troninhos. E... Cadê o berço? Aqui. Vou deixar pelo menos um berço aqui, gente. Pra quando o próximo bebê nascer. Porque se não... Acabo... Não, o berço vem parar aqui no quarto das crianças. É mais fácil... Nesse do chorar, né? No quarto da mãe do que nas crianças, porque as crianças não dormem. Que bonita. Gente, ela é muito linda. Ela é muito linda. Muito linda. Ó, vem falar com o seu irmão. Eu sei que o seu irmão tá sujo. Eu vou dar banho nele. Mas... Vamos fazer caretas engraçadas. Cadê? Quero ver a interação deles juntos. Gente, ela só faz filho bonito. Gente, ela só faz filho bonito. Vamos ver. Até virar criança, adolescente. Mas que bom. Eles estão se entendendo. Tagarelar. Pra ser amorosamente. Cadê? Ela tá ali comendo feijãozinho. Temos que trabalhar. Deixa eu ver. Nossa, sempre que eu entro no modo construção, o jogo fica meio lerdo. Não sei porquê. Ele triste que tem que dar banho nele. Eu vou dar banho em você, tá filho? Põe terminar de comer. Lavar aqui o prato. E... Dar banho de espuma no Airtu. Cadê ela? Ela tá com sono. A gente vai colocar ela pra dormir. Ih, eu tenho que trocar a roupinha dela. Antes de terminar o episódio. E... Ô mulher! Vai dar banho nele! Vai dar banho em Airtu. Esse pode, ó. Não querendo dar banho nele. Bonitinha. Gente, ela é muito linda. Ela é muito lindinha. Meu Deus, ela é muito linda. Muito linda. Muito linda. Que bonitinha, gente. Cadê? Hum. Acho bom. Que ela não queria dar banho nele não. Mas pode. A mãe não queria dar banho na criança. É o espelho da perna dela crescendo. Eu tô meio susto. Eu falei, gente, o que é isso? Na perna dela. É o espelhinho da perna dela crescendo. Airtu está limpinho. Precisando de diversão. Então, vai brincar com... Eco. Pronto. Agora você vai fazer o seu xixi. Vai. Trabalhar aqui pra você ganhar dinheiro. Dar imagem de referência. É isso aqui. A gente podia ter uma empregada, né? Ajuda a gente, pelo menos, a limpar a casa. Gente, o Arthur vai virar criança. Meu Deus. No domingo. Tava hoje. Eu morro de medo de perder. Falcar a luz. Tava hoje. Já vi que ela não fez o que tem que fazer. E é a falsificação de blocos de... Pior que ela ganha dinheiro. Nisso daqui. Deixa eu vender isso aqui. Autônoma. Falsificação. Falsificação. O Arthur tá aqui brincando. Com sono. Pior que se eu colocar... Vou acordar ela, gente. Senão ela vai ficar acordada a noite inteira. Criança com fome. Alerta criança com fome. Deixa eu ver quem tem comida aqui na geladeira. Abrir. Tem ainda aqui porcãozinhas de feijão. Cadê? Vai lá pegar. Pegar uma porcãozinha. Oi? Obtei a aprovação de... Nossa, que lindo. Gente, ela tá desenhando bem, viu? Ela tá começando a desenhar bem. Mas será que vai aceitar? Aceitou. 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 Tá. Gente, ela tá feliz ou tá brava? Tá brava. Então vamos ver. Próximo. Logotipo para web. Ela ganha, gente, muito mais com esses logotipos. Logotipo também com a habilidade de cura 6. Tão indo para 7. Quando a gente vai para o 7, a gente já passa a ganhar acho que 2 mil e pouco. Vai ter papo com quem vai gostar. Cadê a Bela? Você comeu, Bela? Não? Ah, não. Ela vai comer. Que custo. E era a única porção que tinha. Pensei que ela foi pegar a comida e não tinha. Oi? Tá com fome ou com sono? Não. As duas. Deixa ela só terminar aqui de bater papo com o cliente, gente. Eu vou colocar ela para fazer comida ou para colocar o Arthur aqui. Espera aí. Coloca o Arthur aqui. Ela tem mais ponto com o Arthur. Tá vendo? O primeiro filho é sempre preferido. Tá vendo? Ó, vou dar a comida. Ervilha, que é bem saudável. E vou dar a bebida também, que eu gosto da bebida. Vou dar a água. Ó, o espelhinho da perna da gata crescendo. Deixa eu colocar ela para cozinhar, gente. Tá acabando. Comida. Salada de melancia. Vou tentar fazer comidas com maiores porções. Quanto maior a porção para a gente, melhor. Olha o tamanho da tizelinha da criança. Cadê? Tá com fome ainda? Brinca aqui um pouquinho antes da gente... Nossa, ela tá muito tensa. Como é que tá a gravidez? Daqui a sete horas entraremos... Integrável. Detesta a culinária? Não! Que horror! Não é porque você tá brava que você vai detestar a culinária. Tá furioso. Tem que tirar ele dali, gente. Arthur. Vai lá. Pega lá o Arthur. Tira ele daí. E tenta ler para ele, para ele poder dormir. Hum. Acho que ela não vai conseguir. Ele ainda jogou comida fora. Vê se eu... Não. Pisa não. Pisa não. Faça isso não. Ai, foi sem querer, gente. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Coloca lá. Sono. Sempre que eu coloco para ela, gente, fazer alguma coisa, ela fica muito brava. Ó. Ai, ela não quer fazer o que eu quero. Ô, meu Deus. Quando eu coloco ela para ir para a cama... Ela não quer ir para a cama. Deixa eu ver de novo. Limpar. Ô, senhor amado. Descimes e seus buggies. Pronto, gente. Agora você vai limpar. Agora você vai limpar que eu estou mandando. Não, nada. Está querendo fazer o que eu quero. O que é isso, gente? Ruim. Ai, ela fez a comida ruim ainda. Estragando comida, cara. Estragando comida. Joga isso aqui fora. Não consigo limpar. Está dizendo que está em uso. Nada em uso aqui. Ai, gente. Nossa, está incomodando esse negócio aqui. Eu vou... Comprar uma outra. Uma rosa e uma... Está apertada. Fazer um cocô furioso. Vai lá fazer seu cocô furioso. Vai. Tem que fazer comida. Porque não tem mais nenhuma refeição. Não temos mais nenhuma refeição. Ramen. Ai, eu adoro ramen. Eu gostei... Da salada de melancia. Mas eu não estou achando mais. Aqui. Tamanho feio. O maior tamanho. Por favor. Putz, Grila. Está voltando a quebrar as coisas. Tumologia de vida dela, gente. Oito. Graças a Deus. Já está saindo isso daqui, gente. Porque por ela ficar furiosa e tensa também, a comida não sai muito boa, não. Bom, agora saiu bem. Normal, pelo menos. Agora come. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui. Daqui a duas horas. Vou entrar no terceiro semestre. Limpa, não. Deixa que eu... Joga aqui na... Entramos no terceiro. Trimestre. Putz, Grila. Pior que ela está bem apertada. Eu vou ter que bem reparar ali o negócio. Olha quem acordou. Ai, ela fez xixi nas calças, gente. Que... Hum... A menina já falou uma besteira. Que droga. E ela nem reparou. Vamos lá. Podemos escolher ainda? Ah... Precisa demais para fazer isso. Que legal, né, gente? Que legal. Tome mais um pouquinho, senão... Olha quem está aqui na nossa porta. Joaquim. O que você está fazendo? Brincando com os móveis. Cadê? Ela está ficando com fome, gente. Vou abrir aqui a janela. Primeiro... Pegar mais uma saladinha. Tome aqui a saladinha. Ué, e tu está dormindo até agora, gente? Vou colocar ela só para dormir mais um pouquinho. Ela vai precisar de energia para cuidar das crianças. 10 crianças. Ó, vai conversar com sua irmã. E aí... A garilar... Assim... Cadê? Vou colocar... Para usar o banho. Tá bom, pode... E o Joaquim está ligando de novo para a gente. Ai, meu Deus. Vou colocar ela para bater aqui. Capcom. É ele aqui? O que eu estou fazendo aqui? Triste, porque quer tomar banho. Então não vamos conseguir fazer... Dar banho nas crianças. Olha. Banho. Arto. Ele está furioso que está com fome. Mas ele tem que tomar banho. Não. 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 Ai, meu Deus. Abrir. Agora você vai ter que dar banho. A Bela. Ela perdeu o ponto em responsabilidade. Por quê? É. Que bonitinho. A Bela. A Bela está com... Não, mas eu vou colocar ela para pegar aqui uma porra. Não, gente. Vou colocar ela... Vou colocar ela para limpar aqui rapidinho. Vamos. Vai, vai. Vamos. Tem quantas? Estão três. Meu Deus, todo mundo colocando os pratos aqui. Pronto. Eu acabei também na criança que a criança foi fazer. Achei que foi fazer a fralda. Eu nem consigo ver. Nossa, passa tão rápido. É tanta coisa pra fazer. Eu acabo me perdendo que eu tenho que levar a criança pra usar o troninho. Mas eles acabam usando a fralda, então eu nem ligo. Vamos vim aqui. Só não bater papo com o clínico. Ô, Belinha, o que você quer, Bela? Dorme um pouquinho. Não, dorme não. Se ela dormir, ela vai acordar. Já tá, já tem que botar direitinho o horário pra eles poderem dormir. Porque se eu colocar eles pra dormir cedo, eles vão acordar cedo. Aí fica difícil, gente. Vamos brincar, vai. Vai brincar. Cadê? Tá chegando o aniversário de Arthur! Aniversário do Arthur é domingo. Acho que no próximo episódio o Arthur vai fazer aniversário. Deixa eu só colocar, gente, ela pra fazer aqui esse trabalho dela. Foi, foi. Precisamos criar o logotipo agora. Logotipo. Vou jogar isso aqui fora, gente, que eu não sei porquê. Tem comida aqui ainda? Nem sei se tem comida aqui. Não. Criou o logotipo já? Tão rápido assim. Já o cliente? Será que o cliente vai aprovar? Até que ela tá desenhando bem. Ai, esse trabalho não atendia. Ui, meu Deus. Tá, vamos tentar editar o trabalho. Logotipo. A Bela, gente, que bonitinho. O que você quer, Bela? Tá, então vai lá dormir. Oi? Enviar o cliente. Ai, gente, espera que ele aprove. Nossa senhora! Ô cliente complicado, hein? Ô cliente complicado. Eu já sabia que ela ia fazer, né? Vai, vai editar, vai. Olha o barrigão dela, gente. Ela tá com um barrigão gigante. Peraí que o Arthur tá meio triste. Gente, o Arthur, ele acorda toda hora triste. Teve um pesadelo. Vou colocar ele pra brincar, porque assim, acho que ele fica bem. Atingimos o nível 7! Cadê? Agora ele vai ter que aceitar, gente. Já é o cliente de aprovação. De bom tu aprovar isso, hein? Senão vou ter que criar uma nova arte. Aprovado, gente. Graças a Deus. Tá, gente. Brincadeira. Deixa eu tirar dela aqui agora, que ela tá... Vai lá, tomamos isso rapidão. E agora ela tá com... Será que eu só colocar ela pra comer rapidinho? Eu vou colocar aqui... A salada de melancia pra cá, porque o Arthur tá... Aí ele consegue... Cadê? Pega uma porção lá também, Arthur. Pronto. Agora só resta uma porção. Um prato com oito porção não tá dando não, gente. É isso aqui molhado, hein? Foi que eu achei, né? Dormiu. E dormiu, gente. Que lindo. Deixa eu ver aqui se aquele de 7 mil reais vai tá aqui pra gente. Não, não é esse não. Não, não é esse não. É esse aqui, mas é o nível 8. Nível 2, nível 4, nível 4, nível 5, nível 8. Agora só tem os de nível 8. Quando eu queria do nível 7? Agora que eu quero o nível 7, não tem. Vai lá no banheiro. Entrou em trabalho de parto. Putz, gente, ela sempre entra em trabalho de parto quando tá com sono. Cheia de sono. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela. Ter bebê. Ter bebê. Vou clicar aqui. Ter bebê. Vai ter bebê em casa. Agora vai ser mais tranquilo. Ali você vai ter o bebê, gente. Não sei se a pessoa é 2. Seja um só. Seja um só. Não tá aguentando isso não. Não tá aguentando isso não, gente. É uma menina. Agora vai ser com a letra C. Com a letra C. Deixa eu pesquisar aqui, gente. Cairu. Nossa, Cairu. Nome diferente. Cecília. Vai ser Cecília, gente. C. Cecília. Cecília. Andrade. Uma só, por favor. Meu Deus. Cecília. Aí, gente. Alimentar, amamentar. Tá vendo? Aqui no quarto da mãe, quem vai acordar vai ser a mãe. Não vai ser as crianças. Então, assim, tranquila. Né? E as crianças acordando é pior ainda. Que tem que cuidar da criança, do bebê que tá chorando. Complicado, né, gente? Vamos aproveitar pra colocar ela pra cozinhar. Quatro horas da manhã. Mas, vou colocar lá pra cozinhar aqui uma refeiçãozinha, gente. Pra render mais comida. Panqueca, torta de milí, milíteo, salada. Deixa eu ver. Salada verde. Ih, pior que ela tá com sono. Não vamos conseguir cozinhar. Não vai dormir, vai. Dormiu. Literalmente dormiu. Vai na cama. Isso. As crianças tá aumentando e já chegamos no outono. E hoje é aniversário... Hoje é aniversário do baby, gente. Tô achando que nesse episódio mesmo eu vou envelhecer ele. Tá cuidando. Alimentar. Amamentar. Vai. Vai. A Arthur tá precisando tomar banho. Cecília com fome e banho. Parabéns pelo novo membro da família. De nada. É a sua filha. Nem pensar que esse aqui tá ficando rodando. Vai voltar a dormir, mas eu tô achando que a Cecília vai começar a chorar. Oxe. Cecília chorando. Vou trocar a fralda. Será que é isso? Forçar. Balançar. Tá chorando de novo, mas eu acabei de trocar tua fralda, meu bem. Irmão indesejado. Bela acaba de conhecer seu irmão indesejado. Tô furiosa, gente. Por enquanto, o Arthur nem ligou muito. Acho que a Bela tá com fome. Não tá? Tá. Graças a Deus envelhecendo. Oi, tu, gente. Tudo vai ficar tranquilo. Vai. Não! Por que você tirou ela daí, mulher? Coloca ela aqui. Coloca a Bela ali. Vou colocar a comida dela. Deixa eu dar pause, né? Que assim, sempre tira dali. Daí comida. Acho que eu vou dar... Molho de maçã. Dá a bebida. Leite. Gente, o espelhinho da perna tá crescendo muito rápido. Vai, meu bem. Dá a comida da sua filha. Pronto. Ó, o molho de maçã pra você. E a bebidinha. Como é que tá aqui a criança? Já dei a comida. Não precisa falar isso não, The Sims. E aí, gente. Ai, ia. Vou fazer o bolinho do Eitu, gente. Deixa só ela cuidar aqui da... Vou colocar aqui. Ela tá com... Ela tá com... Dar ban... Que bonitinho. Vai logo dar banho. Vai. Como é que tá o Arthur? O Arthur tá precisando de banho também. Bom que dá banho no bebê, gente. Rapidinho. Bela de banho tomado, com fome e não quer guerra com ninguém. Então, vou colocar aqui, gente. Então, vou colocar aqui, gente. Pra ela brincar. Então, vou comprar aqui. Vai ser ela tá brava, tá, gente? Tá brava... Porque... Tem um irmão novo. Não, não. Pra ela ficar brava com isso. Cadê o Arthur? O Arthur tá com fome. O Arthur tá com fome. Acabou a comida. Acabou a comida. Vou jogar isso aqui. Tem uma pessoa aqui na nossa porta. Gente, por que que a subcelebridade vem visitar a gente aqui? Ainda trata a gente super mal. Ai, tem minho de comer, mulher. Cadê? Ela tem ponta aqui com o Marcos. Ela tem bem pouquinho aqui com o Marcos. Eu acho que ela tá com muito sono, gente. Ela tá com muito sono, mas ela precisa da comida pro... 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 Colocar aqui Arthur. Ai, mas sim. Estou... Ela ficou ali parada. Acho que você consegue... Bem rapidinho enquanto ele come. Vai. Pronto. Agora acorda pra tirar ele. Acorda e... Dá banho... Em Arthur. Tá, tá. Muito sujinho. Pior que ela tá com muito sono, gente. Mas as crianças tão bem. Tá triste. Agora é a hora do banho. Eles tão... O que eu vou colocar pra essa criança fazer, gente? Eu tenho que comprar... Eu tenho que reformar essa casa pra comprar mais brinquedo pra eles. Pior que isso. E aí... E aí... E aí... E aí... Oi, agora vai dormir. Vai, 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 vai dormir, vai. Espera, dá pra dormir ela, tadinha. Isso, o Arthur já tá o quê? Querendo fazer sissi. Deixa eu jogar aqui no lixo, só que... Não tô inventando mais isso não, meu Deus. Trocar a frota suja, vai. Alimentar, amamentar. Vai, volta a dormir, vai. Gente, são seis horas da tarde. E ela tá com muito sono. Como é que eu vou fazer o bolo da criança? Que precisa fazer aniversário. Ali, bolo de chocolate, bolo de inverno. Bolo de chocolate. Como é que eu vou colocar ela pra fazer o bolo do Arthur? Ela tá com muito sono, gente. Vai ter que fazer. Porque senão ele vai envelhecer. Usar a fralda. Eita, faz o bolo aí, mulher. Não quero saber se você está cansada. Você tem que fazer o bolo do seu filho. Ela não quer fazer o bolo. Comemore o aniversário de Arthur dando um bolo de arrasar. E ela tá com sono. Como é que eu vou fazer o bolo da criança, gente? Dormiu. O Arthur vai ter um péssimo aniversário desse jeito, gente. Dorme rapidinho lá, pelo amor de Deus. Aí, Cecília vai acordar. Quer ver? Eu preciso que eu aumente só um pouquinho, gente, da energia dela. Cadê o Arthur? Essas crianças estão brincando aqui fora. O que vocês estão fazendo aqui fora, hein? Perambular, tá? Eu deixo você perambular. Deixa eu só subir um pouquinho, gente. Tá, acho que agora você consegue fazer o bolo, vai. Continuar o bolo de chocolate. Vai, mulher. Seu filho vai virar criança. Vai ter um péssimo aniversário. Ai, gente, vai. Vai, mãe. Vai colocar no forno ainda. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Graças a Deus, gente. Não acrescigo. O bolo deve estar dentro. Meu Deus do céu. Gente, eu tô ficando nervosa. Tô ficando nervosa. Onde eu vou colocar esse bolo? Dá pra gente colocar aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. O bolinho vem para aqui. Nossa, mas tá muito ouro. Vamos ver se agora vai. Agora tem que ir, gente. Não consigo. Ai, meu Deus. Não. Gente, não tá indo. Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado pra ele ter um péssimo aniversário. O que eu faço, meu Deus? Nunca teve essa palhaçada. Eu sempre coloquei, consegui colocar pra bater o bolo na bancada. Por que agora não tá indo, hein? O que é que houve, The Sims? Vocês não querem deixar eu colocar? O bolinho do meu filho? Bateu o bolinho do meu filho? Agora acho que vai, hein, gente? Homens e os dois amém. Agora vai. Agora foi, viu? Acrescentar vela de aniversário. Corre, 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 corre. Mais escolha. Ajudar a soprar velas. Arthur! Arthur vai envelhecer, gente! Cadê a criança, gente? A criança indo fazer besteira no vaso. E a minha assim, morrendo de sono. Agora, gente. Agora, gente! Arthur... Opa! Arthur vai envelhecer! Que lindo! Que lindinho! Vou ligar até o receio, depois a gente tira a foto. Cadê? 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 Cadê, gente? Cadê? Gente, a criança... Cadê? 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 Que bonitinho! Cadê? Uhul! Arthur cresceu. Eu seleciono uma expressão e traço para substituir o traço curioso. Aqui, motor, mental. Ele é motor, né? Nível de... Então, tá. Acho que é criatividade, né, gente? Mental, motora. Festinha agitado, né? Porque aqui, motor, ele tem, olha... Dois pontos. Comunicação. Acho que... E criatividade também. Vou deixar esse aqui. Ele vai ser, gente, muito... Alegre. Acho que ele é bem... Alegre. Gente do céu. A habilidade motora de Arthur está melhorando bem. Ai, que bonitinho, gente! Arthur! É um bruxinho. Será que eu consigo fazer alguma coisa com esse negócio dele aqui? Não consigo. Eita, agora que o bagulho ficou doido, gente. Agora tem que ir estudar. Vamos pegar um pedaço. Pega um pedaço do seu bolinho. Ai, meu Deus! A Bela pegou primeiro. Gente do céu. A Cecília está chorando. Pronto. Agora você pode alimentar e amamentar. Eu acho, gente, que o... Não, acho que não. Deixa eu ver. Mandar embora e abraçar o meu pedaço. Você não vai pegar o bolinho, Cecília? Comer a fatia de bolo que você pegou. A geladeira. Gente, a Messinha está doida para dormir. A Messinha está doida para dormir. Cadê? Limpa o prato, né? Meu bem. Vamos ver como é que está aqui a Bela. Vai envelhecer daqui a 13 dias. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa! A Cecília vai envelhecer só na terça-feira. Será o aniversário da Bela. Ele está chorando, gente. Ele está chorando de novo. Eu acabei de cuidar dessa criança. Será que você está bem? Vamos fazer a lição de casa. Vamos. Eu não sei o que ela quer. O que você quer, Cecília? Conversar, balançar. O que foi? Vamos limpar aqui? Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui. Rapidinho. Só para não sujar, não dar barata. Pronto. Pode dormir. Ela dormiu aqui mesmo. Ela dormiu aqui mesmo. Vai dormir no chão, ela. Tudo bem. Pode dormir no chão. Você quer dormir no chão? Então dorme no chão aí. Tadinha, gente. Eu vou fazer o que? Eu estou ficando doida também. A lição de casa terminada, né? Arthur terminou a lição de casa. Ok. Eu vou ter que fazer aqui, gente, a reforma para os próximos episódios, né? Eu vou salvar aqui e vou mudar os lookzinhos das crianças aqui com vocês, tá bom? Fundos e vamos fazer os lookzinhos da criança. Duz, 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 duz. Das crianças, vai. Cadê? Assim eu consigo colocar a skin. Colocando pela... Para mudar a aparência deles pela... Ah, da roupa. Eita! Ai, que bonitinho. Ele faz um negócio de magia, gente. Nossa senhora. Que bonitinho. Deixa eu montar o lookzinho da... Não, eu vou deixar o decicílio por último. Quero mexer um pouquinho, porque, né? Vocês sabem, gente. Vocês sabem. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar aqui as sobrancelhas dele. Ele é uma criança bonita, tá, gente? Ele é uma criança linda. A sobrancelha dele aqui... Deixa eu só ajeitar a sobrancelha, gente. Um pouquinho certo com a sobrancelha. Dá um pouquinho de gata. Cabelo. Ele, quando ele era criança, ele tinha um cabelo liso, né? Liso não. Era meio ondulado. Esse aqui combina quando ele era pequeno, olha. Nossa, olha a listrinha, gente. Olha o risquinho da criança. Ele já tá usando skin, né? Só não tá usando. Eu gosto disso daqui. Só não tá usando isso daqui. Eu gosto. Acho que eu vou deixar esse daqui. Gostei desse daqui. Olha o dentinho dele! Que bonitinho! Cadê? Vamos escolher uma roupinha pra ele, então. Vou deixar esse aqui. Gente, a roupa desse kit... É muito estiloso. Muito estiloso. Deixa eu ver um shortinho, né? Pra ficar mais ainda no estilo. E um sapatinho. Nem parece que é conteúdo do jogo, né, gente? Tá bem bonito. Gostei. Foi mal. O lookzinho foi mal. Tá bom? Esse daqui? Esse daqui eu gosto muito. Esse daqui eu gosto muito. Um shortinho, né? Ele adoro a cor azul. Essa luzinha também é bem suavezinho. E um tenizinho. Gente. Pijama. Festa. Festa. Eu vou colocar uma calça nele. Gente, ele é muito bonitinho. Ele é um bruxinho. Tô adora pra ver quando ele virar adolescente. Gostei dele. Deixa eu ver se tem. Que bonitinho! Legal. Deixa eu ver se tem um... Roupa de banho. Que bonitinho. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar esse aqui, mas colocar azul. Que ele gosta de azul. E esse aqui. Também. Esse é clima quente. Clima quente é uma regata. Regata não, né? Tá. Olha. Bonitinho. Hmm. Aqui. E... Tapatinho. Clima frio A melhor parte pra mim Do clima frio É colocar os gorrinhos Ficar muito bonitinho Como ele gosta de azul Eu vou colocar o azul Que bonitinho Que lindinho Vou colocar a luvinha dele Pronto Lookzinho casual de Arthur Look formal Atlético Pijaminha Festa Roupa de banho Clima quente E o clima frio Pronto, lookzinho de Arthur Tá completo Lookzinho da Baby Bella Vamos ver aqui então Tem um casual né Tirar aqui azul Tirar aqui o cabelinho Cor dos olhos ela Eu vou trocar Eu não gosto desse olho aqui de cima Eu baixei Eu acho ele É o azul né Acho que é esse Cílios 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 Maior cara de braba Bonitinha gente Tá, agora eu vou colocar Skin Cílios Detalhes de pele Coisas que eu amo Vou colocar esse aqui Adorei esse Vou colocar Esse aqui Que eu gosto Parece que ficou escuro né Que bonitinho 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 E agora? Qual cabelo eu coloco? Vou colocar esse aqui. Roupinha. Você é bela. Gente, tá muito bonitinho. Foi gostoso. Cunhais. Rosinha. Muito bem. Eu achei muito bonitinho a lacatrança. Eu vou deixar a lacatrança. Foi mal. Foi mal. Eu gosto de colocar... É bonito. Ai, que lindinho, gente. Tchau, gente. Pijaminha. Pijaminha, esse aqui é fofo. Gosto bastante. Festa. Festa. Meu corpo inteiro. Awww, que bonitinho esse daqui. Pegar esse bicho. Pijaminha. Pijaminha. Ixi, qual era o cabelo que eu coloquei nela? Ai, é que ela ficou de trancinha. Não, acho que... Esse daqui, né? Não, foi esse aqui. Que bonitinha. Fica de banho. Ai, que amorzinho. Isso aqui, de escama de sereia. Muito lindo, vou colocar ele. E o cabelinho. Vou deixar assim, presinho. E uma quente. E uma quente. Eu vou deixar ela de fralda. E uma blusinha. Essa é amarelinha. O cabelinho. Tem uma fria. Ah, eu vou colocar isso aqui. Tô muito fofinha. Nossa, eu adorei. Ela adora a rosa, hein? Ah, não. Mas aí o cabelinho... Ah, gostei desse. Tô muito fofinha Sim, é muito lindo Deixa eu ver Aqui ela tá com a unha pintada Se for mal, eu vou pintar Unha das mãos Rosinha Pijama É, unha da mão Eu gosto de passar como se fosse uma base A unha dela Clima quente E o clima frio Gosto como se ela tivesse Com Base, né Tá bem bonitinho Opa É, lookzinho casual Formal Pijaminha Festa Roupa de banho A roupa de banho ficou muito fofinha, gente Clima quente E O clima frio E ficou assim, gente Lookzinho Do Artu Que virou uma criança Sem uma criança muito linda Por sinal Vai ser um bruxinho Mais lindo E o lookzinho Né Da Bella Que virou uma baby Tá Mas é isso Meus amores Eu vou encerrar por aqui A live Eu espero Muito que vocês tenham gostado Pra quem tá chegando agora Vai poder assistir Tá Desde o começo Tá E é isso Muito obrigada Pra quem é com o live até aqui Vejo vocês na nossa próxima live Talvez amanhã Não é dia de live, né É terça, quarta e quinta Mas pode ser que amanhã eu faço Pra gente reformar A casa do desafio dos 100 bebês Tá bom É isso Muito obrigada Pra você que acompanhou o live até aqui Vejo vocês na nossa próxima live E tchau, tchau Tchau